Eu sou Orlindo Silva e hoje encontro-me aqui para falar da Associação Desportiva e Pulveral das Negras Paivas. Esta associação, como é sabido, situa-se aqui na Freguesia da Mora e tem 24 anos, ou seja, foi fundada em 1996. Atualmente tem inscrito cerca de 80 atletas em várias modalidades, sendo as principais a dança criativa, o balé, o pilates, a dança fitness, o hip-hop, o yoga e o jiu-jitsu. Desde a sua fundação, participou em todas as edições da Seixa Lidas e vê uma grande mais-valia nestas participações, dada a projeção deste evento no Conselho e mesmo a nível nacional. Participa igualmente nas diversas atividades promovidas pela Junta de Freguesia da Mora e Câmara Municipal do Seixal, seus parceiros privilegiados na execução dos mais variados projetos. Lamentavelmente, neste momento, estamos com alguns constrangimentos, mas temos que realizar um grande esforço para regressar à prática esportiva e à atividade física, dada a importância que isso representa no combate ao sedentarismo e em prol da saúde da população. Tendo sempre em atenção a situação existente, a cada momento, e com a participação e empenho de todos, sairemos e estaremos em segurança a construir o futuro.